Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Zéu na área e desta vez pessoal Estamos aqui, bora mandar aqui ó Haha, é nóis Estamos aqui mais uma vez com o comando da Patifaria Beta E também a gangue dos Betas Os nossos dois comandos que tão foda pra caramba pessoal Pra jogar hoje com vocês RPGs vs Miljets Pra quem não sabe, Miljets é... Como que eu vou explicar? Mentira Miljets é aquele avião que é um... Vamos dizer assim, de médio e forte Eu acho que é né Não é um avião nem de pequeno nem de grande e forte Ele tá ali entre acho que médio e grande Forte, beleza? Então vai ser uma última equipe sobrevivente muito louca De RPGs vs Miljets E parece que a gente já começou de avião né Eu não sei como funciona essa última equipe sobrevivente E talvez o pessoal de RPG tenha vantagem Mas só saberemos se testarmos Vamos lá então, vamos lá então Eu nem testei o mapa, tô jogando aqui pela primeira vez com vocês Então vamos lá Vamos tacar ali pau nesse aviãozinho Ó, vamos colocar até em primeira pessoa aqui Porque aqui nós é manjador mano Nós é piloto Eita, eita medo Eita medo Haha, mentira Consegui levantar um voo tranquilão Pô, mas olha o tamanho desse avião tio Eu só acho Mas só acho que a gente vai levar um tiro Com uma facilidade absurda aqui né Ó, só os bichão subindo E esse aqui nem é um avião enorme né Mas vamos lá, o pessoal já tá ali Já avistamos eles no grau Sabe o que eles querem? Eles querem um kamikaze Eita, eita Calma Vamos aqui ó, vamos aqui ó Vamos aqui ó Putz grilo Se afasta, se afasta, se afasta Não rolou Beleza Não rolou não tem problema pessoal Vamos voltar ali porque Sela cachoeira Tremi na base Tremi na base porque ali tá tenso demais Tinha muito avião de uma vez Ó, os caras tão aqui em cima do Maze Bank né E eu tô sentindo que eu vou levar um tiro agora Saca só Saca só Saca só Saca só moleque Levei um tiro e escapou Meu Deus Fiz um arrastão gostoso ali Perdi até as rodinhas Mas não tem problema não Ó, eu amassei o Digão E o Leo Deathstroke Beleza Agora vamos tentar matar mais umas pessoas pessoal Mano, mitamos aqui Já fizemos um double kill logo de cara Calma aí Viemos aqui ó Dessa vez não deu muito certo O meu avião também ele tava fumaçando já né Ele tava meio zoadinho Então não rolou Vamos dar uma olhada aqui na pontuação Ó, o pessoal de RPG realmente eles tem mais vantagem né Também ó, olha o tamanho desse Jumbo Olha esse Jumbo cabuloso Força Aérea dos Estados Unidos Beleza ó Parece que o time deles tá até em mais né Mas eles tão com 5 pontos E o nosso time tá Eu fiz 2 pontos E o Fê Palopoli também fez 2 pontos Então tá 5 a 4 Se acabasse o tempo desse jeito aí E o pessoal do nosso time Fizesse mais um ponto Talvez acho que a gente até ganharia né Porque eles estariam em mais Só que como Olha, olha que safadão Olha que safadão São 3 rodadas pessoal Então vamos tentar fazer essa mesma coisa aí Que o cara fez Essa é a tática do sucesso Ó, mas a galera tá A galera já viu ele Ele deveria ter ficado o culto do radar Ó lá, ó lá, ó lá, ó Nossa, atacaram uma RPG no paraquedas dele Não sei como ele não morreu E ele já fez cagada né Meus parabéns Mamagliaris A sua ideia foi boa Mas ela só não foi executada De forma correta né Vamos aproveitar aqui pessoal Que tá tendo tempo aqui Então vamos mandar um salve ali Tela ficou preta bem na hora Pra vocês verem né Ó, vamos mandar um salve pro Guilherme O Flydrogon O Leodafstroke O Gabriel Jacob Jacob né O Digantrap O Luquinha O Henrique O Bruno Moreira O Samuel O Blade O Gusti Mero O Arthur Gamer E do nosso time Quem tá aqui no nosso time? Ó, o Carlos Tá O Magliar ali Que ele se jogou O Collar Acho que é Collar 2003 Felipe Victor Carlos 10 horas Vinícius O Romero Brito E o Mith Lenda Um salve pra todo mundo aí Então Eu vou dar um corte aqui pessoal E bora pra segunda rodada Aqui mano A RPG vai estralar hoje Let's do this Mano Eu tô muito venceado No vídeo de gringo Pessoal Do Cubicop Do Jelly Os caras É animal Pra quem conhece Eu acho que poucas pessoas Acompanham eles Mas quem acompanha Comenta aqui embaixo Eu quero saber também Vamos lá pessoal Já pegar aqui as RPG E aí agora o barato é ficar louco Virar até o boné Vamos virar o boné aqui Vamos colocar o boné assim pra frente Beleza Tamo no style agora Esse boné até tá combinando Com a roupa do nosso personagem Vamos lá Cadê ó Tem avião pra tudo Cotelado Mas beleza Eles já tão ali Será que o nosso tiro chega lá Eu acho que não chega não Mas olha o tamanho disso Eu falei que era um avião Entre médio porte A grande Olha os caras ali quase já fazendo Um ataque suicida Mano do céu Eu não quero ser usicado não Olha isso pessoal Parece um monte de mosquito No céu Maluco Vamos dar um tiro sempre antes deles Tipo assim ó Vai acerta 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 Não eles são muito longe ainda Tipo como o avião é muito grande Dá a impressão que Opa Opa Um tiro meu acertou hein Caramba Nosso time tá me dando muito bem Realmente a galera que tá Ai meu Deus Não 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 Meu Deus Isso aqui parece um ataque terrorista Sai daqui Meu Deus Isso é muito tenso pessoal Que treco foda Ah Ah filho da mãe Quase derrubou Derrubou ou matou Sai daqui Meu Deus Tá dropando o frame do caramba aqui o jogo Não vamos deixar eles ganharem não Aqui ó Opa Essa foi quase Essa foi quase Não Boa Boa champs Ele cometeu suicídio Ainda bem Tem um cara que tá fora do radar O cara acha que vai conseguir se jogar aqui Se ele se jogar vai ser um problema né Se ele acha que ele vai conseguir Ele pode conseguir Vamos ficar esperto Vamos ficar girando aqui Cadê o cara fora do radar Cadê o cara fora do radar Cadê o cara Eu acertei esse tiro hein Eu acertei esse tiro Você destruiu o Arthur Gamer Chupa Arthur Você também vai Ih deu lag Deu lag no cara Deu lag no cara Pera Aquilo ali dá pra gente pegar Vem Vem moço Pode vir Pode vir Opa Acertei também Beleza Só que acho que não contou kill pra mim né Eita O cara pegou a arma Que eu tô vendo Ó lá Ah filho da mãe Olha o que acontece Um retardado desse Mentira Eu vou fazer isso também Contra esses caras Deixa eles Eu vou fazer isso Ó o que que esse cara fez Ele esperou ter poucos jogadores lá em cima Pra ficar fora do radar E ir lá e matar Que cuzão né Que cuzão tio O cara acabou com a nossa diversão Na moral Mas eu vou tentar fazer isso também pessoal Só que é um bagulho meio zoado né Tipo Eu vou acabar zoando a essência da pista né Que o negócio é RPG Versus aviões Aí eu vou e saio Pego RPG E trapaceio Aí não Beleza galera Vamos tentar fazer esse esquema aí Porque eu fiquei revoltado mano Que cara cuzão tio O cara só quer saber de ganhar Ó Oculto do radar Fiquei Agora saltei Como eu sou zicado mano Acho que vai dar merda isso aqui Mas foda-se Vamos tentar Não custa nada tentar né Beleza Ah já tá todo mundo virado pra mim Nem rola Olha lá ó Nem rola Já me viram ó Já me viram Já me viram Vai 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 Não Não deu nem tempo de dar um tiro Bom galera Mas esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido E O cara lá Ele só fez aquilo pra ganhar a partida mesmo Não Parabéns pro cara lá Ele Ó Quem tá moderando o comando Aqui também é o Mithelaine Do Arthur E os moleque Ficaram com raiva Que o cara fez isso E zoou a sala véi Na moral O cara estragou a diversão E os moleque falaram que vai banir Eu não vou banir Mas Os meus amigos aqui Eles também tão Ajudando A Moderar o comando Então Vai ser Por conta deles Né Eu não tenho nada a ver Mas Que o cara foi cuzão Foi O Arthur mesmo tá do time do cara Ele falou pro cara não fazer aquilo Tava com o headset ligado Mas Né Sempre tem um pra estragar a diversão dos outros E vamos ver Eles vão ganhar essa aqui né Vamos esperar até o final Só pra ver o pagamento Beleza Mais um morreu do nosso time Vamos lá caramba Cometa um suicídio mais rápido Olha Esse aí Não sei o que ele tá fazendo aí Bom galera O serviço chegou ao fim Vamos só conferir o pagamento Deu jogo perdedor Por causa daquele cara Cuzão Cuzão velho Roubou Logo quando a gente ia ganhar mano Na moral Não deu pra ganhar nenhuma velho Por causa do cara cuzão lá Na moral né Sempre tem um né Mas enfim né O vídeo vai ficando por aqui então Se vocês curtiram Clica no gostei E adiciona as favoritas E comenta aqui embaixo também Se vocês querem Que eu faça mais Última equipe sobrevivente Como essa aqui E Também me recomendem Ó O pagamento foi muito bosta mano Vou dar um like aqui Porque o serviço foi bacana Mas o pagamento Não foi muito bom não Talvez porque Tiveram acho que só 3 rodadas né Mas Vou ficando por aqui então Comenta aqui embaixo O que vocês acharam E é nóis Beleza Então continuem Valeu Falou Fui